Familiar, vamos fazer um arroz simples e fácil de fazer, eu gosto do meu conteúdo, sai que foi feito. Vou botar aí três cabeças de idol, uma cebola, estou cortando aí os pedacinhos, eu vou botar aí o triturador. Aí eu vou agora triturar a família. Tritura, 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 pegar aquele pedacinho, a minha corporeça tem tritura, meto lá dentro do meu coração de vaso, ficou assim, família. Agora eu vou botar um pedacinho de cenoura, cortando aí a rodela, porque às vezes esse negócio dá um pano e não quer passar. Tá vendo, família? Engrenou, foi tudo, lá vai eu ajeitar, mas vai dar certo, vai dar certo. Tem que cortar os pedacinhos, porque senão engrena e não passa nada. Vamos tentar de novo, de novo, família, família. É desse jeito, tem que cortar os pedacinhos, cenoura, cenoura, agora deu certo. É o ar, a cenoura e a cebola, agora vai. Tá vendo que eu tô aqui, ó, tá bem triturado assim, foi desse jeito. Agora eu vou botar um pouquinho de manteiga, família. Diabo se não é manteiga não, eu chamo manteiga, família. A cenoura, o alho e a cebola junto com a manteiga, vou dar uma refogadazinha. Vou mexer na refogada, vou botar um pedipelo baiano, que não pode faltar. Vou dar uma refogada, tá vendo, família? Agora eu vou vir com o arroz. Diabo, tu não lavo o arroz não? Lavo não, filha, de camina. Pelo menos eu não lavo não. Se você lava o seu, boa sorte. Vou dar uma refogadazinha nesse arroz. Agora eu vou vir com um pouquinho de sal, com o pilhão, por conta da pressão. Vou dar uma refogada, para dar uma mexidazinha. Agora eu vou vir com a água, filha. Aí eu vou deixar o rinho no pinho, mexer a água, né, para misturar com tudo. Aí ficou assim, filha, tá vendo? Chama, acaba não, mundão.